O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin afirma que o governo de Lula vai trabalhar em um plano para cortar despesas e buscar a retomada do superávit primário. De acordo com o coordenador da transição, o objetivo é reduzir o endividamento público que hoje está em 58% do PIB. Alckmin disse, no entanto, que o superávit com queda na dívida, abre aspas, não se faz em 24 horas, fecha aspas. O vice-eleito prometeu ainda a apresentação de uma espécie de plano de voo com as futuras ações da gestão, o que inclui, segundo ele, a aprovação de uma reforma tributária.